E soma do pastor Tiago, da Bethel Church, Jéssica Augusto, pastora Jéssica Augusto, aleluia, aleluia! Eu não vou te deixar cair do céu, nascemos em meu coração Não importa quantas vezes você se quebrou, eu te cujo, te refaço, te giro essa dor Eu não vou deixar, não, sou o teu sustento, tua proteção Não importa quantas vezes você se quebrou Eu te curo, te refaço e tiro essa dor Aleluia! Eu não vou te deixar Você não vai parar Apenas continua Olhando para o alto Enquanto eu viver, eu vou adorar Enquanto eu viver, vou testemunhar Enquanto eu viver, a ti eu cantarei Louvores em adoração ao reino dos reis Santo Teu nome é Santo Amém! 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 Amém!